Peu caos Sempre não se arrede Chama para ser gel No gel É igual a noutro gel O tempo se não vai A la piaça Deu gamão Seu lozão Sai o que cê Em me galinha Que peça em delir Bela e pento tuir E sento ogni tanto De qualquer um que se não vai A piaça em balão A la grande cidade A piaça em balão 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 Obrigado.